Tranquilo e calmo torcedor esmeraldino Na minha modesta opinião O Goiás não cai A campanha no segundo turno Por incrível que pareça Está rigorosamente igual Ao primeiro turno Após três rodadas Mas é bom salientar Que o coração precisa Estar com os exames Em dias Porque teremos muitas emoções E tensões Até que o Goiás atinja Os 45 pontos E elimine Qualquer risco De queda Eu acredito que não vai cair É, o Goiás está perdendo Muitos jogos Jogos considerados até Fáceis Há equipes inferiores tecnicamente Ao esmeraldino dentro do certame E com problemas financeiros Gravíssimos Estes fatores me dão De certa forma Um alívio E a certeza De que o Goiás Não estará entre os quatro Últimos no final No final das 38 rodadas O jogo no sul Diante do Brasil Pode ter colocado Um hiato Entre a ilusão do acesso E a realidade atual Do Goiás Que é fugir Do Z4 Mas não deveria ser pintado Como um desastre total Afinal de contas Perder em pelotas É absolutamente Normal Dentro deste campeonato O Vila Nova Que fez Que faz Ótima campanha Por exemplo Tomou só três Fora o baile Quando jogou Lá Em pelotas Perder fora de casa É um resultado Normal A normal É o time do Goiás Perder pontos Para concorrentes Direto Jogando em Goiânia O Goiás Terá que evitar Neste segundo turno Desperdiçar pontos Em jogo Em jogos Considerados Chave E Com números Que o Goiás Com pontos Que o Goiás Não pode desperdiçar De maneira Nenhuma Contra os adversários Da linha de baixo Da tabela O Goiás Foi derrotado Pelo Brasil Do Rio Grande do Sul Jogando muito melhor Do que vinha Se apresentando Tomou dois gols Por falhas Individuais Do seu melhor jogador O goleiro Marcelo Rangel E chegou até A dominar a partida Pressionando o adversário E até Perdendo gols Que poderiam ter lhe dado A vitória Vimos um time Que deixou o gramado Derrotado Mais uma vez A imprensa Logo Propaga O pânico Entre os torcedores Dizendo que o time Vai cair Mas Que durante pouco Mais de 90 minutos Na partida Contra o Brasil De pelotas Mostrou Uma atitude Diferente Eu pelo menos Entendo assim Criando boas chances De gols E deixando a mensagem Que logo logo Será retomada A rotina De vitórias O que dará A torcida A certeza Que o Goiás Vai conquistar Os pontos Suficientes Para pelo menos Se manter Na Série B Há pessoas Sofrendo Por antecedência A maioria Torcedores Do Vila Nova Torcendo Com relação Ao dinheiro Que o Goiás Recebe Para jogar A Série B Ah O ano que vem O Goiás Vai ter Menos dinheiro Do que teve Nesses dois últimos anos E vai ficar Tudo mais difícil Tudo mais difícil Como Cara pálida Se ele está Sentado em cima De mais de 35 milhões De reais E não consegue Fazer um time Talvez Com menos dinheiro O Goiás Consiga montar Uma equipe Comprometida Uma equipe De jogadores Que estejam Com fome De bola Que querem Crescer Na carreira Até o momento A gente vê Um time Que paga Em dia Paga muito bem Mas que não Consegue fazer Que 11 jogadores Formem Uma equipe Vencedora Isso é fato O discurso Do acesso Este ano Para o Goiás É uma lenda Que só os mais Ingênuos Entre os mais Otimistas Ousam acreditar Nela Mas essa Não é a realidade Do verdão Dentro do brasileirão Da série B Deste ano A realidade É mesmo Lutar Contra O descenso O Goiás Tem time Para escapar Da série C O Goiás Tem dinheiro Ainda Para fazer Uso Nesse final De campeonato Para Conseguir os pontos Necessários E escapar Da degola Essa história De acesso É uma história Da carochinha Que alguém Vai continuar Contando E a imprensa Da qual Eu faço parte Vai continuar Alimentando O sonho Para alguns Porque Senão Não vende o jornal Senão Os vídeos Não tem Os views Necessários E nem os sites Tem os acessos Só por isso Mas é uma lenda O Verdão De hoje Considerado O maior Time Do Centro-Oeste Vive o seu Momento Vila Nova Não consegue Obter sucesso Dentro de campo E a única Alegria Que o seu Torcedor Tem É quando Seus adversários Diretos Ou indiretos Perdem Suas partidas É Estamos falando De Vila Nova E Atlético Essa É a realidade Do torcedor Esmeraldino Hoje Não obtém Alegrias Com o seu Time Então Torce Para os Adversários Dos Adversários Talvez Assim Possa sorrir E Postar Uma zoeirinha Qualquer Na internet Só assim Tchau